Olá, super estudante! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br. Mais uma dica para tornar a sua aprendizagem uma aprendizagem de nível superior, de nível elevado, cujo patamar só você pode alcançar. Muito bem, essa dica aqui também é simples. No vídeo anterior, eu falei para você escolher duas disciplinas para você ficar bom nelas. Agora eu vou falar para você colar no professor. Mas professor, eu tenho 10 professores, 15 professores. Bom, escolha um ou dois. Escolha um ou dois professores para te ajudarem no processo da sua aprendizagem. De preferência, seria muito bom que esse professor ou esses professores fossem exatamente aqueles professores daquelas disciplinas que você escolheu para você se transformar no cara que sabe e que domina de forma completa e absoluta aquelas duas disciplinas. Mas não tem problema se você escolheu duas disciplinas e os professores que você escolheu para colar neles não sejam os professores das mesmas disciplinas. Pode ser que você goste muito de uma disciplina e o professor não seja muito acessível. Não tem problema. De alguma forma, qualquer um dos professores que você escolher, desde que ele seja um cara legal, acessível e também inteligente, esse professor vai te ajudar a fazer conexões de uma disciplina com outra. Ele vai conseguir te ensinar, ele vai conseguir te indicar bibliografia mais aprofundada do que aquela bibliografia que é a bibliografia mínima do curso que você está fazendo. Então, a presença de um professor interessante na sua vida pode alavancar o seu processo de aprendizagem, pode otimizar a sua aprendizagem, pode acelerar a sua aprendizagem e, mais do que tudo, pode te motivar. Eu li um livro esses dias sobre educação de jovens e ali tinha uma sacada muito interessante dizendo que os jovens que possuem alguém que acredite neles, esses caras, esses jovens, geralmente eles conseguem realizar o seu projeto de vida, ter sucesso profissional, ter sucesso acadêmico, ter sucesso escolar. Então, é muito importante que você encontre alguém da sua área, da área que você está aprendendo, que acredite em você e que coloque você para frente e que te ajude a aprender muita coisa também. A dica é simples, é só isso. Cole num professor legal, que seja inteligente e que te motive, que te ajude a aprender tudo o que você precisa aprender. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.